Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim atender a pedido, um pedido bem diferente, gente, porque no canal a gente trata de perfume, de aroma, de fragrâncias. Mas vocês têm me pedido para mostrar como que eu dou laços nos meus lenços, então eu vou tentar, gente, mostrar um hoje. Se der certo, vocês me falam, eu já fiz uma sequência de vídeos mostrando como eu vou fazer o mesmo laço e não dá certo nenhum. Desliga a câmera, dá certinho. Né, filha? Então eu vou tentar, tá? Já fiz esse vídeo várias vezes. O perfume que eu vou usar hoje para me trazer good vibes nessa tentativa é o Gas by Marciano. Eu gosto muito desse perfume aqui e ele dá good vibes, gente. Eu gosto dele, viu? Ai, eu gosto, eu gosto bastante. Vou usar, vou usar, vou usar, vou usar, deixar o lenço perfumado. Eu não jogo perfume nas roupas, né? Só o que cai nelas. Então, mas eu não ligo, alguém gosta, imagina. Ai, que cheirinho, gostoso. Muito exótico ele. Então, olha, peguei esse lenço aqui, tá vendo? Olha, todo mundo já viu usando ele, né? O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meio, deixar assim, mais ou menos no mesmo comprimento, ó. Tá vendo? Assim. E aqui, eu vou fazer esse ganchinho ficar bem justinho. Eu vou fazer um movimento de torside, ó. Você vai torcendo, não precisa ser muito apertado. Vai torcendo. Aqui tem que ser mais justinho, tá? Aqui no movimento nem tanto. Aqui tem que ser bem justinho, viu? E aí, quando você ver que já vai contornar seu pescoço, mais um pouquinho. Aí, você passa por dentro desse ganchinho aqui, que tem que estar justinho. Essa parte que não entrou na torcida, não ficou no torside, ó. Então, você puxa, bem delicado, e vai fazendo assim, ó. Tá vendo? Você vai ajustando conforme você gosta. Aí, você pode usar assim. Vou dar uma levantadinha aqui, pra vocês verem. Ou colocar assim, de lado. Eu prefiro assim, de lado, pra dar um movimento no visual. Assim, a impressão que dá que você está sob aquelas luzes, né? Luzes não, aqueles ventos, né? Assim, que te deixa exuberante. Então, eu prefiro assim, tá? Tem gente que não gosta de mostrar o torside. E faz isso aqui, ó. Vem por trás, e vai enrolando. Eu não gosto. Eu prefiro deixar o movimento, assim. E tem gente que pode deixar aqui no meio. Eu prefiro do lado. E aí, olha. Você vai dando uma ajustadinha, conforme você quer. Quem tem aqueles broches, pode colocar pra deixar uma marca registrada. Aí, vai variar, né, gente? Da sua criatividade, dos acessórios que você tiver. Né? Então, aí vai, assim, de vocês. Eu espero ter ajudado. Vou fazer de novo. Vamos ver. Você vê? Quer ver que vai dar um outro resultado, gente? É incrível isso, viu? Então, vamos lá. Segura firme. Torside de novo. Enquanto isso, se inscreve no canal. Clica no sininho. Dá um joinha. Os inscritos vão concorrer a pelo menos um perfume. E, assim, de graça. Pelo menos um. Eu vou dar um perfume. O restante, vamos ver o que eu consigo por aí. Então, viu? Passou. Aí, ó. Puxou. Você vai ajustando conforme o modelinho que você quer. E pronto. Aí. Colocar do outro lado pra ver como é que fica. Sempre tem um lado que a gente gosta mais, né? Aí. Tá vendo? Eu não uso brincos longos quando tenho esse lencinho. Porque eu acho que fica relando, briga um com o outro. Mas quem gosta de usar, tem umas argolas lindas assim. Fica bonito também, viu? Aí, tá vendo? Fica parecendo uma florzinha, ó. Tá vendo? Aí. Né? Então, gente. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado certo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu vou responder pra vocês com muito carinho, como sempre. E se inscreve, gente. Vem correr o risco de ganhar um perfume. Pelo menos um perfume importado. Pelo menos... Falei que era importado, não podia. Pronto. Spoiler. Um vai ser importado. Pronto. Eu que eu tô louca pra falar pra vocês, gente. Eu tô louca, mas não tem. Ai, eu tenho que segurar. Eu fico entusiasmada. Eu tô louca pra dar esses perfumes pra alguém. Queria que fosse agora em 2020. Quem não tá sabendo, eu vou deixar o link aqui do sorteio aqui em cima e lá no box de informação. Tá bom? Então, gente. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, escreve aí. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfum nosso aqui cada dia. Tchau. Tchau.